Ó, dizem que essa receita que eu vou fazer aqui é o melhor remédio do mundo, é a melhor receita do mundo pra curar problemas de estômago. Inclusive eu vou lá abrir aqui pra melhorar som. Dizem que não existe remédio melhor pra curar gastrite, refluxo e má digestão. Se tem problema de digestão pesada, tá? De estômago alto, não tem coisa melhor. Dizem que é a melhor coisa e eu faço aqui em casa. Inclusive eu estou fazendo aqui pela manhã agora, tá? Ainda tá de noite aqui e quis compartilhar com vocês essa receita maravilhosa. Mas eu faço ela um pouquinho diferente, eu melhoro um pouco. Essa receita aqui, ela é pra quem? Tem gastrite, refluxo, má digestão, estômago alto e intestino preso também. Pode fazer que vai melhorar muito, mas eu coloco um grande segredo nessa receita aqui que melhora também a nossa pele. O que vai nessa receita aqui, estudos mostraram que tem uma substância lá de polifenóis, tá? Que reduz, que reduz os radicais livres diretos da sua pele. E quando eu reduzo esses radicais livres, a sua produção de colágeno aumenta drasticamente. E eu vou te mostrar aqui o que que é, ó. Você tá vendo essa frutinha aqui? Eu vou te explicar o que que é. A gente vai usar também aqui o vinagre de maçã. E eu tô fervendo aqui, ó. Isso aqui, isso aqui. Não me disseram só não. Isso aqui eu estudei muito, tá? A casca do abacaxi tá fervendo aqui. A casca do abacaxi, ela tem propriedades, gente, maravilhosas. Pra digestão, pra pele e pra cicatrizar o estômago, tá? Isso aqui é maravilhoso. A gente fala, doutor, eu não posso ir com abacaxi que eu tenho áfita. Nesse vídeo você vai entender porque que você tem áfita, tá? O coitado do abacaxi não tem culpa de nada. Aqui tá tudo que a gente vai usar e eu vou te explicar aqui. Primeira coisa, por que que essa receita aqui ajuda muito no seu processo digestivo? O limão, ele é um potente, eu não sei se você sabe, cicatrizante e regulador de ácido clorídrico, tá? Tem muita gente que acha que o limão faz mal para o estômago. Continue achando usando omeprazol, antoprazol, continue. Depois você me conta o que vai acontecer. Eu conto ou vocês contam, tá? Eu vou colocar dois limões espremidos, tá? Você pode colocar metade se você não está acostumado. Sua digestão vai melhorar absurdamente. Além disso, aqui tem muita vitamina C, tá? Muita vitamina C que ajuda na sua produção de colágeno. Nós vamos falar de colágeno já já, tá? Aqui dentro tem mais ou menos aqui duas rodelas médias de abacaxi, ó, tá? Eu cortei. Você vai colocar a quantidade que você quiser, tá certo? Gente, a sua pele vai mudar no dia. No dia você vai perceber. Tá duvidando? Tira uma foto antes de fazer a receita. E depois de 16 horas você vai tirar outra foto do seu rosto, tá? Tomando esse suco. Você vai querer tomar esse suco todos os dias. Doutor, posso tomar? Eu não tomo todo dia, porque eu não aguento tomar o mesmo suco todo dia. Mas toda semana eu faço esse suco. Eu amo. Melhora a minha digestão. Melhora a parte de absorção de nutrientes. Para tireoide, isso aqui é um santo remédio, ó. Para vista, para visão, tá? Aqui tem retinol, retinol, tá? Aqui tem carotenoides, que são antioxidantes que combate aí ao processo de envelhecimento nas suas vistas. Quem come isso aqui todo dia, ó, não vai usar óculos. Não vai usar. Você paralisa o processo de envelhecimento. Vou colocar aqui também metade de uma cenoura. Eu coloco com casca, tá? Eu lavo bem, deixo de molho, mas eu coloco com casca, porque na casca dela tem uma fibra muito especial, tá bom? Aqui, gente, só aqui, eu vou ensinar um suco mais poderoso. Mas só aqui, eu já tenho um suco para saúde. É uma bomba de saúde isso aqui, ó. Isso aqui é uma bomba de saúde. Isso aqui limpa. É como se fosse uma esponja para limpar o seu corpo de tanta porcaria que você come. Aí, o que eu vou fazer aqui para finalizar esse suco simples, tá? Outra coisa, inchaço. Fica perto de um banheiro. Você vai fazer muito xixi. Essa receita que eu vou te ensinar aqui, tá? Fica perto de um banheiro. Você vai fazer muito xixi. E se o seu intestino estiver entupido, minha filha, também fica perto da privada aí, que o negócio vai funcionar, tá bom? Ó, vamos colocar aqui meia colher de sopa de vinagre de maçã, tá? Doutor, ardeu! Então, põe uma colherzinha de sopa, uma colherzinha de chá bem pequena, tá? Ó, coloquei aqui, pronto. Porque o vinagre de maçã regula as bactérias do meu intestino. Se você usar o vinagre de maçã, esquece a H-pylori, esquece a digestão lenta de carne, esquece a desidratação, certo? Isso aqui é maravilhoso para o seu estômago, para curar gastrite, refluxo. Estudos dizem que aqui tem substâncias que cicatrizam o seu intestino, o seu estômago, tá? Mas tem um porém, você tem que tomar isso aqui em jejum. Gente, eu preparei isso aqui. Isso aqui já é um suco, assim, maravilhoso, que já vai dar um efeito rápido e mudar a sua vida. Isso aqui é barato e fácil, tá? Agora eu vou te ensinar uma coisa aqui, um pouco mais caro, tá? Custa um pouquinho mais caro, mas isso aqui potencializa muito o seu colágeno. Doutor Renato, o senhor faz uso todo dia? Não uso todos os dias, porque eu uso os meus cremes, tá? Meu sabonete e o meu creme para pele. Mas isso aqui é uma bomba de polifenóis, tá? Para o seu corpo produzir colágeno, paralisar o envelhecimento da sua pele. Igual a cenoura, paralisa o envelhecimento da sua visão. Então, é tudo que é fruta roxa, tá? Roxa, vermelha. Tem substâncias aqui que tem uma potente ação nos radicais livres da pele. Então, eu vou colocar aqui aproximadamente 3 colheres de sopa, tá? Nesse suco. Isso aqui a gente chama de blueberry, tá? De blueberry. Para o coração, então, isso aqui, gente. Tantos estudos mostrando, tá? Os efeitos. Abaixa a pressão arterial. Então, você vai ver que você faz xixi. Muito xixi e rápido, tá? Por quê? Começa a tirar toxinas do seu corpo. Eu vou bater aqui, tá bom? Você quer saber do produto da pele, né? Todo mundo. Ontem, vocês acabaram com o meu produto, né? Ainda mais que estava barato. Está quase no final, ó. Depois eu falo dele, tá? Então, aqui nós vamos bater esse suco, ó. Vamos bater. Meu Deus do céu, segura, vem aqui. Segura. Entra cá. Oh, meu Deus do céu. Gente do céu. Ao vivo é assim que se faz, Brasil. A gente faz, a gente mostra. Se não tem as manhas, não vai, não. Não vai, não. O cara quer filmar, fazer suco e dar conteúdo. Mas eu vou conseguir. Vocês vão ver se eu não vou conseguir, ó. Vou segurar, ó. Pronto. Aê, garoto. Agora foi. Está certo? Ó. Espera aí. Eu estou voltando. Espera aí. Você já viu que é videozinho, já? Como é que é? Se não tem as manhas, não vai, não. Não vai, não. O Renatão vai. Quer filmar, fazer foto, falar, bater suco. Como é que faz, né? Tem que ter uns quatro aqui para fazer esse vídeo. Mas o Renatão gosta de compartilhar tudo que sei, gente. Sinceramente, depois eu esqueço. Então, eu estou fazendo aqui. Lembrei de mostrar, tá? Então, nós vamos tomar esse suco aqui. Dona de casa, senhora, senhor, homem, mulher, homem. Para próstata. Isso aqui é um santo. Aliás, faz essa receita aqui para a sua casa, tá? Doutor, é caro. Então, põe só cenoura, abacaxi, limão e vinagre. Isso aí já vai ajudar muito. Ah, e tem outra coisa que você pode colocar que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Espera aí que eu vou te mostrar, ó. Vem aqui para você ver. Aliás, aliás, aliás. Você está se perguntando, né? Quem quer ir aqui? Quem está aqui pela primeira vez? Fala aqui. Eu estou aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o doutor Renato Silveira. Mestre em Medicina Naturalista. Especialista em Nutriendocrinologia. E sou também farmacêutico, tá? Por isso que eu estou falando das fórmulas aqui. A gente desenvolve formulações para o corpo, para a pele, para o cabelo, para a unha, tá? E fórmulas que são sucesso no mundo inteiro, tá? Nós já desenvolvemos grandes fórmulas para marcas famosas. Mas nós também possuímos uma farmácia de manipulação. E eu desenvolvo essas fórmulas de maneira muito diferenciada para os meus servidores, com um preço muito especial. e clica até o final do vídeo do YouTube. Porque primeiro eu dou o conteúdo, tá? No final eu falo que eu sei que você já quer saber. Bora aqui saber a outra parte importantíssima desse suco que é fácil para você fazer. Vem cá. Você está vendo aqui, ó? Essa aqui é a outra parte importante, ó. Eu estou fervendo a casca do abacaxi. Mulher de Deus. Homem de Deus. Se é diabético. Triglicerídeos altos. Colesterol alto. Você tem que fazer esse chá aqui, ó. Você vai pôr aproximadamente aqui, acho que eu coloquei metade da metade só da casca de abacaxi, tá? Para 400 ml de água. Eu vou deixar fervendo aqui. Já está fervendo mais de 5 minutos, tá? Você tem que deixar fervendo e descansar aí uns 10 minutos, tá bom? Faz isso. Olha o cheirinho. Não, o cheiro já começa... Ó, sinusite, limite. Esse cheirinho aqui já começa a melhorar. Faz aí na sua casa que você vai ver. Hipertensão. Gente, não é por nada não. Ó, vamos combinar o seguinte. Esse suco aqui vai salvar vidas. Eu vou explicar para vocês aqui como é que faz, tá? Mas esse suco aqui vai salvar a vida. E a gente vai combinar o seguinte. Você me ajuda a salvar? Ó, se você me ajudar a salvar uma vida, eu vou ficar muito feliz. E vou poder continuar fazendo o meu trabalho aqui. Dia após dia, que é ensinar saúde para as pessoas. E nós vamos fazer isso junto. Como que você me ajuda? Não precisa de gastar nada. Você só vai deixar um like aqui. Você vai ativar as notificações. Deixou seu comentário? Deixe seu comentário. É muito importante. Você que já me segue, deixa um depoimento disso aqui. Doutor, meu estômago melhorou. Doutor, meu cabelo parou de cair. Doutor, eu desinchei. Perdi 10 quilos. Escreve aqui. Você pode salvar uma vida, tá? E compartilha esse vídeo nos grupos. Grupo de WhatsApp, com a sua amiga, com a sua vizinha. Com as suas inimigas. Não deixa ela morrer não, senão sua vida não vai ter graça, tá? Então, compartilha esse suco para elas aqui, que elas precisam de aprender. Doutor, como é que é o negócio lá da pele bonita que o senhor falou? Não sei o quê. Ó, presta atenção. Eu vou terminar aqui e já já eu vou te falar disso. Vem cá. Antes, deixa eu só te ensinar. Então, aqui já terminou o tempo, tá? Terminou de ferver, certo? O que eu vou fazer? Eu vou misturar isso e esse chá aqui no suco. Tá certo? Tá certo? Bora lá. Ó, tá aqui. Vamos colocar. Prontinho. Detalhe. Vou deixar aqui aproximadamente 200 ml. Por que que eu vou deixar aqui 200 ml? Eu vou te explicar. Ali tá o grande segredo. O que que o senhor falou antes? Os apressados não perder mesmo, tá? Os apressados não ganham na vida. A gente tá ensinando aqui de graça e já saiu do vídeo. O mais importante é o que ficou ali. Você vai tomar esse chá de abacaxi 30 minutos antes do almoço. Guarda ele, tá? E 30 minutos antes do jantar. Por quê? Aí você vai absorver mais nutrientes. O colágeno da sua pele vai aumentar. Vai colocar suas enzimas digestivas para trabalhar. Seu estômago alto vai desinchar. Então, aqui ó. Colágeno vai subir. Estômago vai diminuir. A fome também vai diminuir muito. Aquela compulsão que você tem vai diminuir. E detalhe. Acelera o seu metabolismo próprio. A própria casca do abacaxi. Inclusive, deixa eu te convidar aqui para uma coisa que eu tô fazendo de graça. Você não vai pagar nada. Eu quero te convidar para a minha lista VIP. Eu vou falar só uma vez. Corre lá. Corre lá, Maria. Pega seu papel, sua caneta e anota que eu vou te falar aqui. Sai correndo aí. Mas não vai bater o pezinho no joelho. O pezinho no joelho é difícil, hein? O pezinho no canto da mesa, hein? Calma. Vai devagar. Ó. Anota o site aqui que você vai participar da minha lista VIP. Na minha lista VIP eu vou te mandar receita de graça. Escritinha. Tudo prontinho. Igual aqui. Você tá correndo para anotar. Eu vou te mandar anotadinha. Lá vai ter bônus. Inclusive de um creme maravilhoso para pele. Que é sucesso no mundo inteiro. Tá? Lá vai ter suplementação com bônus, desconto. E tudo que eu for fazer você vai ficar sabendo. Doutor, como é que eu faço para entrar na sua lista VIP? Você vai nesse site que não está aparecendo aqui. Mas está na descrição do vídeo. Você vai clicar assim, ó. Você vai ver escrito lista VIP, tá? E nessa lista VIP, você vai digitar lá no navegador www.h9lista.com.br www.h9lista.com.br Você vai cadastrar o seu e-mail e você vai para um grupo de WhatsApp. Não faz nada no grupo de WhatsApp. Por enquanto, tá? Quando você entrar para o grupo de WhatsApp, vai ser um grupo só de aviso. A gente vai te mandar receita, bônus, tá? Avisos de lives, desconto. Fica atento lá. E você vai receber um e-mail. Corre lá para o seu e-mail. Vai ter receita já. E já vai ter um link para você participar do meu grupo VIP do Telegram. Gente, até sorteio de geladeira teve. De fogão, tá? De fritadeira elétrica. De kit folia. De produtos para pele maravilhosos, tá? Então, cadastra aqui na lista VIP. Agora, tem muita gente me perguntando aqui já. Desses produtos que eu falei para pele, tá? Você que quer investir na sua pele de verdade. Você que quer deixar a sua pele bonita. A sua pele com firmeza, tá? Acabar com essas manchinhas. Proteger ela do processo de envelhecimento acelerado. Proteger ela da queda de colagem. Eu tenho um sabonete, um creme muito especial. É um produto muito famoso e faz sucesso no mundo inteiro, tá? Mas para outras marcas, tá? Elas pegam essa fórmula e colocam o nome ali. Tal, fantasia, tal, etc, tal. A gente manipula e você vai ver a fórmula, tá? A gente coloca uma fórmula simples. Porém, com um preço muito especial para você. Vão vários tipos de ácido hialurônico. Vitamina C, vitamina E, lipossomadas, tá? Que são melhor absorvidas na sua pele. Aliás, você quer saber melhor disso? Tem um barbudinho aqui que quer falar com vocês. Todo mundo adora esse barbudinho. Eles não gostam de mim, assim, esse rapaz aqui sem barba. Ninguém gosta muito. Todo mundo gosta do barbudinho. Então, o barbudinho quer falar um negócio com vocês. Escuta o barbudinho. Vê se você está vivendo isso aqui que ele vai falar, tá? Escuta ele que você vai ficar triste. Você está com a pele ressecada. Percebendo que o seu colágeno despencou, está aquela pele flácida, sem vida, sem vitalidade, o único jeito que você tem para melhorar a sua pele é usando aquele tanto de maquiagem. Eu sei o que você está sentindo e eu sei o que está acontecendo. Como que você sabe? Porque eu já ajudei milhares de pessoas que estavam com a pele igual a sua. Por que a sua pele fica assim? Primeira coisa, porque os seus hormônios começam a despencar. E quando os seus hormônios começam a cair, você tem uma absorção de proteínas muito menor. Você tem uma formação de proteínas, principalmente aquelas da sua pele, numa quantidade muito inferior. Renato, o que eu preciso de fazer para a minha pele voltar a ter aquela elasticidade, para a minha pele voltar a ter aquela firmeza, para a minha pele ter tipo aquele brilho da juventude? Sabe aquele brilho da juventude que você olha e fala, essa pessoa, ela está jovem. E aquela pessoa que por mais que faça botox, por mais que faça um processo ali de rejuvenescimento, ela vai sempre ter o aspecto de pele envelhecida. Sabe qual que é a diferença? Essa pele tem uma quantidade maior de água. Para a sua pele ser esticadinha, lisinha, como a das coreanas, você precisa ter uma quantidade de água maior. Igual os bebês têm, sabe? Aquela pele esticadinha. Você precisa de água. Sem água, nada feito. Então, o que eu criei? Como farmacêutico, eu criei um kit super especial com um sabonete super especial que vai limpar a sua pele, tirar as toxinas, equilibrar o pH. Quando você equilibra o pH da sua pele, você vai ter mais bactérias boas na sua pele e com isso você vai ter um brilho mais bonito. Com isso você vai ter uma produção equilibrada de óleo na sua pele e você vai começar a ter aquele aspecto de pele mais jovem. Mas não é um simples sabonete, tá? Nós temos um tanto de extratos concentrados nessa pele que tem todas essas propriedades. Mas não é só o sabonete que você vai precisar de fazer assim, Augusto. Você vai usar também o nosso creme, que é um creme maravilhoso com ativos naturais que estimula a produção de ácido hialurônico. A sua pele para ter firmeza, a sua pele para não formar rugas, ela precisa de ácido hialurônico. Quando você tem ácido hialurônico, você não forma vincos. A sua pele renova, te dá o aspecto de jovem. Renato, então eu vou colocar, eu vou fazer um processo de aplicação desse ácido. Vai melhorar por um período. Mas quando você está produzindo cada vez menos, você não vai segurar o seu processo de envelhecimento. Você vai apenas disfarçar. Usando esse creme aqui, você vai ter ativos que fornecem matéria-prima, que são matérias-primas para o seu próprio sistema fisiológico melhorar a produção de ácido hialurônico. Até os seus procedimentos que você fizer, vão durar muito mais, porque a quantidade de colágeno na sua pele vai ser maior. A quantidade de ácido hialurônico da sua pele vai ser muito maior. Renato, como que eu faço para ter esse kit seu especial? Esse kit meu especial, você adquire nesse link que está aqui na descrição do vídeo. Então, corre lá. Nós não temos muitas unidades, são poucas, tá? Corre lá agora e já peça o seu, antes que você fique sem. E detalhe, resultado não demora não. Essa coisa, ah, o resultado demora muito. Demora não. Seu resultado vai vir no segundo dia, você já vai perceber. No primeiro, você já percebe. A sua pele muda, tá? A questão de textura. No segundo dia, já começa a vir um processo de beleza na sua pele. Desafio lançado. O link está aqui abaixo. Corre, que talvez, no momento em que você ver esse vídeo, já vão ter esgotados os nossos kits. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até mais.